Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Não sores Quem cuida de você não dorme Levanta Levanta Você vai ser boca de Deus pra essa pessoa nesse lugar aqui Eu não saí da minha casa hoje pra apenas mais um culto pra vir cantar aqui Mas eu vim porque nessa noite Deus tem algo grande na minha vida e na sua vida aqui pra fazer A partir de hoje essa igreja não será a mesma A sua vida não será mais a mesma Eu creio que nessa noite Deus tá levantando e tá restaurando ministérios que estavam parados Que estavam mortos E Deus tá dizendo pra você nessa noite isso aqui ó Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vão levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Mas tem que lembrar Lembrar de onde você veio e aonde que você chegou Nem era pra você estar no culto hoje aqui Mas Deus te trouxe até esse lugar Lembrar de todos os livramentos que você já passou Não foi nenhum nem dois Nem era pra você estar no culto hoje aqui Nem era pra você estar no culto hoje aqui Mas Deus está falando assim Essa igreja eu vou levantar E onde colocar as mãos eu vou abençoar Receba em nome de Jesus E não chore E quem cuida de você não dorme E levou E Deus mandou E Deus mandou E Deus mandou te dizer Que vai E Deus mandou E Deus mandou E Deus mandou E Deus mandou E quem matou na cara, ei, quem? E quem matou você parar? Volte para o mar, o lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar E não é hora de parar, Deus contemplou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir, quando tudo lhe faltar Mas esse cenário não vai mudar, e a tua hora chegará Há tempo pra tudo, e quem matou na cara, ei, quem? E quem matou você parar? Volte para o mar, o lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar E quem matou na cara, ei, quem? E quem matou você parar? Volte para o mar, o lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar E quem matou na cara, ei, quem? Volte para o mar, o lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar Volte para o mar, o lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar E quem matou na cara, ei, quem? E quem mandou você parar? Volte para o mar, o lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar A minha vida é do Mestre Meu coração O meu caminho é do Mestre Minha vida é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha... Declara isso com muita fé nessa noite E o meu coração Meu coração Meu coração É do meu Mestre E o meu caminho O meu caminho É do Mestre Minha esperança É meu Mestre Minha esperança Minha esperança Minha esperança Minha esperança